Eeeeeee! Fala no forró! Se forró, só que se garante Da ficha, Danielzinho, da guitarra, meu favor! Olha o passinho, olha o passinho! Oh, amoroso, gostoso, meu Deus! Vamos lá, Capricho! Fala no forró do patrão! Nossa, meu pátria Olha o balançar, olha o balançar Amane-se, amane-se Amane-se, amane-se Amane-se, amane-se Amane-se, amane-se